Parcer, sentadinho aqui hoje do outro lado da cozinha, o que tá acontecendo? Hoje é um vídeo bem diferente, é um perguntas e respostas com uma receitinha, né parcer? Café com sal. Fala, queridos e queridas, chefes e chefas desse Brasil, tudo bem? Eu sou o Liz Henrique. Eu sou o William. E nós somos do canal ArtCuisine. Bom, nós sempre recebemos bastante perguntas, né? Ah, como que é isso, como é aquilo? Então, compilamos elas e vamos responder nesse vídeo, tá bom? É, isso aí. Bom, vamos começar com a receitinha pra gente tomar? Opa! Enquanto isso, café com sal. Então nós vamos começar coando um café comum, aquele do dia a dia. No famoso filtro de papel, coador de plástico e vamos lá. Aqui nós vamos acrescentar duas colheres de sopa cheia de pó de café. E nós iremos coar 800 ml de água. A água, chefes, é importante ela não estar fervendo e sim bem morninha soltando as bolinhas. Porque senão, o que que acontece? Acaba deixando o pão um pouco mais amargo. Enquanto o nosso cafezinho aqui tá coando e o arominha já começa, né, parceiro? Bom demais. Café de preferência, viu, chefes? Vamos para a primeira pergunta aqui. Às vezes fazem aqui pra nós. Onde vocês se conheceram? Bom, nós nos conhecemos no meu antigo emprego. A gente conversou uma vez, outra. Ele falou que cozinhou uma coisa. Eu falei que cozinhei outra coisa. E aí, parceiro, o que que acontece? E os amigos em comum, né, no começo. Oh, o William gosta de cozinhar. Oh, o Henrique também gosta de cozinhar. É verdade, William? É verdade, Henrique? E aí começou... Olha o que você fez no final de semana. Olha o que eu fiz aqui. É, eu fiz isso no final de semana. Ficou bom, hein? Eu fiz isso aí, não ficou tão legal. E aí começou essa afinidade. Ou seja, a cozinha acabou criando essa amizade. Eita, olha isso. Se eu soubesse, eu não tinha que cozinhar. Tô brincando. Chefs, agora voltando aqui no nosso café. Não podemos abandoná-lo. Quando ele começar a gotejar, um outro segredo para não tomar um café muito amargo é não deixar a água descer totalmente e ficar aquele pó no fundo. Quando perceber que a água está quase acabando, como agora, ele só está gotejando, já tira essas últimas gotas do café amarga o café também, tá? A outra dúvida que surge bastante é quantos anos nós temos, né? Por que eu falei assim, quantos anos você tem? Vamos dizer que tem. Você já cozinha com a cidade, não sei o que... Apesar de parecer que nós temos a mesma idade, nós não temos não, Chefs. Caramba, tô rodando com o pneu murcho mesmo, hein? O pai soltou a capa. Mas, Chefs, brincadeira. Brincadeira. É, porque a diferença de idade... Na verdade, tem idade para ser meu filho, como eu tenho. Não, 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 você não tem idade para ser meu irmão. Não, é verdade. Eu tenho uma filha de 23 anos e uma de 15 e agora uma recém-nascida. E o William tem a mesma idade da minha filha, mas velha. Então, eu tenho 44. Você tem a mesma idade dela, desce 2, carrega 3. Tenho 23 anos, Chefs. É isso aí. Para quem pergunta. E uma outra pergunta é, e aí? Como surgiu essa ideia de fazer vídeos na internet, né? Criar o canal? A ideia veio do parceiro. Nessas conversas em que a gente tinha ali no emprego do William. Aí, eu fiz isso, fiz aquilo e o William chegou e falou, por que a gente não grava vídeo? Eu falei, olha o William, isso aí é meio complicado, né? Obrigado, parceiro. Imagina. Isso aí é meio complicado, né? Gravar vídeo não é tão simples assim. Precisa de edição, precisa de muitas, uma cozinha para fazer. E foi aí que as coisas começaram a se encaixar. Porque eu já tinha comprado o computador, pois eu já tinha a intenção de trabalhar criando conteúdos para a internet, né? Então, meio caminho andado já tinha. E aí o William falando, bom, você tem computador, tem programa. Eu falei, meu parceiro. Ainda não parceiro ainda o William. Cozinho, acho que eu tenho uma lá que dá para gravar. E aí surgiu a ideia de fizemos um... Bom, primeira receita, né, parceiro? Nossa, aquele vídeo lá, o primeiro vídeo do canal. Nossa, três horas fazendo a receita e nem pude experimentar. Ou fazer caldo de carne. Ou seja, a gente pensou, uma receita base da culinária, né? Será interessante, né? Termos, né? Sim. É, mas o vídeo é tenebroso. É, eu não tenho carinho por ele. É, eu também. Quando nós fizemos, a gente achou que estava assim. Nossa, deitamos. Incrível. Nossa, chefe. Mas como tudo acontece, tudo vai evoluindo e a gente procura melhor, porque nós tratamos esse canal com muito, muito carinho. E estamos aí hoje. Canal quase completando dois anos, né? Exatamente, exatamente, já com alguns bons inscritos, o que traz muita felicidade pra gente. E com alguns vídeos, muito bem visto. A gente fica muito, muito feliz, muito feliz. E falamos aqui, que é um café com sal, né? Esse café que não tem açúcar. Aí fala, vai colocar sal. É, bem o sal refinado que nós conhecemos. Exatamente. Pra fazer o café com sal, o ideal é que se use a flor de sal, que é aquele foquinho de sal, ele é extraído de uma maneira diferente do sal refinado. Então ele é um salzinho, como se fosse um sal grosso, mas quando você mastiga ele não é duro, ele é crocante. Então já no meu, eu vou acrescentar uma pitada, com o dedo mesmo, no café. Eu sou um pouquinho diferente, então eu vou colocar uma pitada, duas pitadas. É, duas pitadas. E aí, parceiro, por que o sal no café? Porque ele vai retirar um pouco aquele lado amargo e vai realçar a doçura do café. Olha aí, olha que coisa diferente. Por incrível que pareça. Você fala, você está um louco, né? Café já é amargo, mas na verdade o café tem tanto o óleo como a doçura do próprio fruto, mesmo sendo torrado. E o sal faz exatamente isso, realça essa doçura que a própria fruta do café tem. Vamos experimentar? Vamos experimentar. Melhor hora. Melhor hora. É ficar salgado, só que doce. E chefes, é algo assim, é difícil de explicar. Ele fica ao mesmo tempo, realmente, colocou sal, então ele leva um pouquinho salgado, mas ao mesmo tempo, ele pega o doce do fruto do café, é exatamente isso. Só fazendo para ter a ideia do que é um café com sal. Mas é delicioso, é muito diferente. É bem legal.